Amigos e irmãos, sou o pastor Rubens, estou aqui com a minha pop, a minha pop pressão em Cabedelo, que começa a Três Amazônia, quilômetro zero, na Paraíba. Hoje é 2 de outubro de 2020 e às 4 horas da manhã, do dia 3 da manhã, nós estaremos, se Deus permitir, cortando aí o Brasil. A popzinha está com 19.618 quilômetros, né? Então essa vai ser a pegada. Já está prontinha aqui, já está com os garrafões, as malas, as bolsas para colocar em casa, já está toda prontinha para a viagem, bandeirinha da Paraíba, você vai estar nos acompanhando todos os dias nas nossas redes sociais. Então também se inscreva no nosso canal, o FM Opinião Fé e Mota, e fique por dentro dessa nova expedição, essa nova aventura. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o seu clube. Um abraço e um beijo no coração. Termina aqui a expedição Três Amazônia em Pop 2020. Estamos aqui na cidade de Lábia, que é o final da BR-230. Aqui está a Braba, firme e forte. Estamos partindo agora para Manaus. Logo aqui atrás dessa placa fica a orla da cidade, o rio Porus, aqui na Amazônia. Então concluído e prego batido, ponta virada e vamos avançar. Avançar agora em destino a Manaus para concluir a nossa jornada na Transamazônica. Obrigado, senhor, por isso. Então, irmãos, valeu, estamos juntos, na pegada e vamos conversando por aí. Um abraço a todos e um beijo no coração. Olha quem veio com o problema. Parabéns, teu pai está chamando ali, vai. Fica um pouco da Braba aí, ó. Vamos nessa. Essa moto é fera. Transamazônica já é história. Essa é a pegada, que é a bondade e a misericórdia do Senhor. Segue sempre abundante sobre a sua família e a sua vida e vamos para frente. Ajude o nosso canal, dê o like, compartilhe e deixe o seu comentário. Fica o vento e me leva, sem dizer pra onde.